Item de número 2, processo 48.500.0013.62.2018-41, que trata do reajuste tarifário-nal de 2018 da Cooperativa de Identificação Rural de Resende, ilimitada a CERES, a vigorar a partir de 29 de abril de 2018. O relator direto é o Tiago de Barros Correia. Então, a CERES é permissionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 5.000 unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa uma receita anual de cerca de 12 milhões de reais. Em 22 de março de 2016, foi publicada a Resolução Normativa 704, que estabeleceu a nova metodologia de cálculo para os reajustes e revisões das permissionárias. A Resolução Homologatória nº 2.360, de dezembro de 2017, homologou as tarifas vigentes da série, que foram em médias reajustadas em 38,57%, sendo 36,94% relativos ao cálculo econômico e 1,63% componentes financeiros pertinentes. Sendo que naquele processo tarifário, a tarifa de suprimento foi reduzida de 87,46% para 43,73%. Não a tarifa, o desconto. Em 24 de outubro, na 40ª reunião pública ordinária, foi aprovado o submodo 8.5 do ProRED, que estabeleceu os procedimentos a serem aplicados ao processo de definição da subvenção para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga no mercado de cooperativas de eletrificação rural, permissionárias e concessionárias de distribuição pública. Dentre as principais alterações implantadas, destaca-se o limite do efeito consumido máximo, equivalente a 10%, para retirada dos descontos incidentes na tarifa de energia e na TUSD. O valor da subvenção passará a contemplar o cálculo para o componente financeiro e não mais para o componente econômico. Por meio do ofício 45, o permissionário solicitou o valor da parcela B, total de R$ 9.302.972,44. A subvenção em sugestão tarifária consolidou o cálculo do reajuste das séries por meio da nota técnica 99. Em 18 de abril, foi consultado o cadastro inadimplentes e identificou-se que não constam inadimplentes relativas às séries. É o relatório. O procurador já se manifestou. Nos termos da nova metodologia, foi calculado o reajuste tarifário anual, RTA das séries, e vai conduzir um efeito médio, se aprovado pelos diretores, de 10,37%, sendo 9,10% para os consumidores em alta tensão e de 10,49% para os consumidores em baixa tensão. O efeito médio é demonstrado no gráfico 1, então tem um aumento de encargos setoriais da ordem de 1,37 pontos percentuais. A tarifa de transporte cai, 0,91 pontos percentuais. O custo da aquisição da energia sobe, 2,52 pontos percentuais. O custo da distribuição cai, 0,8 pontos percentuais. E a gente tem um componente financeiro muito forte entrando, 9,09 pontos percentuais. E a saída do componente financeiro do exercício anterior reduz em 0,91. Então, basicamente, o aumento seria praticamente zero se não fosse esse financeiro. Financeiro tem muito a ver com reconhecimento do CMS. A gente vai ver mais para frente, mas por conta da regra de substituição tributária lá do Estado do Rio de Janeiro, ela não consegue se acreditar do CMS da energia suprida pela Enel Rio. E isso se transforma em custo e no ano passado a diretoria decidiu reconhecer esse valor na tarifa. E a gente está pegando aqui dois anos, dois exercícios de CMS e colocando para dentro como financeiro. A tabela 2 traz todos esses detalhes, mas em relação ao valor do PRORET, a permissionária pode solicitar a parcela B sempre limitada a um valor publicado anualmente, em despacho específico e atualizado conforme regra estabelecida. O limite da SERES era só de R$ 7,341,000. Então, ela solicitou um valor acima do limite estabelecido. Então, nesse caso, a gente vai adotar o limite de R$ 7,341,000, que é o limite regulatório. O gráfico 2 mostra a composição da parcela B. Então, em relação à operação, manutenção e administração são 60%. Os outros investimentos, reservas e outras receitas, 40%. Em relação à parcela A, a parcela A na permissionária é um invertido peso. Ela responde só por 24,65%. Em comparação com os valores contidos na tarifa, ela teve uma variação de 26,75%. Em relação ao que está na tarifa, teve um efeito de 1,37 pontos percentuais. Ressalta-se a variação da conta de desenvolvimento energético, a CDA, em 31,38%, e que sozinha representou 1,29 pontos percentuais na parcela A. Em relação ao custo de distribuição, esse teve uma variação negativa de 6,46 pontos percentuais, e teve um impacto de 0,91 pontos percentuais. A Ceres, ela é suprida pela Enio Rio e a compra da energia variou 12,66%. E isso teve um efeito de 2,52 na variação da compra de energia na parcela A. O desconto tarifário não foi retirado, então, portanto, o efeito foi maior do que 10%. Permanecem os mesmos descontos do exercício anterior. Então, o gráfico 3 mostra o efeito da tarifa. Quando a gente olha, aqui é o custo da distribuição a 58,4%, custo da energia 22%, custo da transmissão 12%, e os encargos fazem a diferença. Aqui não tem o efeito tributário, porque tanto o PIS, PASEP, PIS, COFINS, PASEP, quanto o CMS são tratados como componente financeiro. Então, o repasse desse exercício teve um efeito de 9, no que diz respeito aos componentes financeiros do próximo período tarifário. Destaque-se a participação do financeiro do ressarcimento do ICMS sobre o suprimento. E o repasse do PIS, COFINS, com efeitos de 9,76% e 3,11%, respectivamente. Quanto ao ICMS, a SGT ressaltou que esse efeito financeiro se refere ao custo pago pelas séries nas faturas de suprimento entre março de 17 e fevereiro de 18, por força do regime de substituição tributária vigente no Rio de Janeiro, que não permite que esse custo seja repassado aos consumidores finais da permissionária, deveria investigar ser reconhecido nas tarifas como custo de aquisição e transporte de energia elétrica na forma de componente financeiro, conforme o parecer número 115 da Procuradoria. A SGT frisou ainda que foi adicionado nesse processo os custos de ICMS, PIS, COFINS, encorridos entre março de 15 e março de 16, concernente ao período de prorrogação das tarifas, as quais não haviam sido reconhecidas no processo tarifário anterior. Assim, foi apurado um total de 1,2 milhões de reais de financeiro de ICMS e 400 mil reais de financeiro de PIS, COFINS. A Séris reconheceu, requeriu o reconhecimento nessa RTA de um adicional de financeiros de PIS, COFINS e ICMS a título de previsão para o ciclo seguinte, sob o argumento de que dado o desembolso antecipado desses tributos, a empresa tem apresentado dificuldades em manter seus pagamentos em dia, cuja despesa estimada é da ordem de 924 mil reais. Sobre este ponto, é importante descrever o que traz o PRORET. Então, o PRORET tem a previsão de tratamento do PIS, COFINS, a gente está usando o ICMS por analogia, dada também o parecer jurídico e a decisão da diretoria, mas ela trata de ressarcimento. A gente confere as despesas, incidentes relativamente e ressarce. Em regime, isso está previsto, não tem muito problema. Agora que a gente reconheceu dois anos, então acho que não tem problema da gente ter que fazer as remissões. Depois a gente vai ver também a tarifa dela já bem alta. Se a gente colocasse aqui três anos de ICMS, com a previsão do próximo ano, ela seria a tarifa mais alta do universo. Seria só do Brasil, não. Assim, segundo o disciplinado no regulamento, a gente vai tratar conforme a apuração e reconhecimento de custos incorridos, tanto para ICMS quanto para PIS, COFINS. E no caso das séries, o valor da subvenção, que vai ser repassado na data da revisão, resultou em R$ 95.315,39. A evolução da tarifa, só para vocês darem uma ideia, a tarifa da série está indo para B1 para R$ 764,98. Em comparação com a tarifa da Enel, está em R$ 622,00. Então, ela está bem acima. Aqui, o que vale a pena destacar é que esse preço dessa tarifa do gráfico, ela, no caso da Enel, não tem o tributo. O tributo entra depois. Agora, no caso das séries, já tem. O tributo é considerado parte do custo, entrou no componente financeiro. Então, para fazer uma comparação mais precisa, eu teria que fazer uma conta aqui de ICMS, que o valor é R$ 26,00, em média, por dentro. Por fora, é R$ 33,11. Então, o valor da tarifa paga pelos consumidores da Enel, na verdade, é esse valor aqui em cima, é isso, R$ 905,00. Quando você tem o preço já tributado. Então, a séries está abaixo da Enel, nesse caso. Em relação à subvenção da CDE, o valor a ser pago pela CCA Séris é no valor de R$ 36.113,52. Ela tem um pleito de reversão dos descontos da Lei nº 13.360, por conta que a gente operou a redução do desconto no exercício anterior, antes de ter a nova regra. Então, sob esse aspecto, embora o processo atual tenha mantido os descontos vigentes, isso devido ao efeito médio ter excedido 10% nesse ano, é necessário registrar a posição contra a eventual retroatividade dos efeitos da Lei nº 13.360, sobre a aplicação do Decreto nº 9.022. A análise apresentada pela SGT considera que o direito à subvenção e consequente ao enquadramento da nova regra de redução de descontos se dá a partir dos seguintes critérios. A data de reajuste, revisão tarifária da permissionária, deve ser posterior à vigência da lei, ou seja, 18 de novembro de 2016. A data da última revisão tarifária da supridora deve ter ocorrido a partir de 15. E a data do reajuste tarifário, reajuste de revisão tarifária da permissionária, deve ser posterior ao processo de revisão tarifária da supridora. No presente hipótese, embora a RTA de 2017 tenha ocorrido sob a égida da Lei nº 13.360, sua supridora, a Enio Rio, ainda não havia repassado por revisão tarifária, o que ocorreu somente agora, em março de 2018. Logo, a série se enquadra à nova regra somente a partir deste processo tarifário. Também deve-se observar que o Decreto nº 9.022 é muito claro quanto à alteração da regra de redução de descontos de tarifa de suprimento utilizando o marco temporal do processo tarifário da permissionária como divisor da aplicação de regras, ou seja, a partir do processo que ocorra a definição da subvenção tarifária para a densidade tarifária adota-se o limite do efeito médio e, antes dessa definição, o limite é de 25%. Aqui a gente colaciona o decreto. Então, no caso das séries, o momento para a consideração da subvenção por baixa densidade de carga é o atual processo tarifário. E também nessa ocasião que deve alterar a regra de redução dos descontos, não havendo qualquer espaço para retroceder isso até o exercício anterior. Por fim, a situação de inadimplência não pode ser recepcionada como fato de deslocamento temporal, porque anteriormente ela estava inadimplente, a gente prorrogou as tarifas, agora não é mais o caso. Então, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.0.13.62 de 2018, dígito 41, eu voto por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas das séries a vigorar a partir de 29 de abril, que vai conduzir a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,37%, sendo 9,10% para os consumidores conectados em alta tensão e 10,49% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento das séries pela supridora em New Hill e fixar o valor das cotas anuais da CDE e do programa de incentivos a fontes alternativas para o INFO, homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a séries de moda, custo e desconto retirada à tarifa em 36.013,52 reais e homologar o valor mensal dos recursos da CDE em 95.525,08 reais a ser repassado pela CCE a séries aqui a título de compensação da reduzida densidade de carga do mercado da cooperativa. É o voto. Em discussão, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu então por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de edificação rural de Resende, limitada, séries, a vigorar a partir de 29 de abril de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,37%, sendo de 9,10% para os consumidores conectados em alta tensão e 10,49% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso sistema de distribuição relativas ao suprimento da séries pela supridora Enel Rio. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa. Homologar o valor mensal de recursos da CDE de 36.013,52 reais a ser repassado pela CCA Séries, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Também homologar o valor mensal de recursos da CDE de 95.525,08 reais a ser repassado também pela CCA Séries, esse para compensar a reduzida densidade de cargas no mercado desta cooperativa. Próximo item. Muito obrigado! Obrigado.